Você já deve ter percebido que a maioria dos postos aqui de Blumenau e da região baixou o preço do litro da gasolina na última semana, não é mesmo? Pois é, e é bom, viu, aproveitar, Alexandre, porque o preço pode subir a qualquer momento. É o que você vai ver agora na reportagem de Romulo Balbinotti e Luiz Figueroa. Você aí lembra a última vez que o litro da gasolina foi vendido a menos de R$ 3? Faz tempo, né? Não, não tô lembrado. Eu não posso inventar a história que não tô lembrado. Mas pra nós tá muito bom essa baixa da gasolina, né? Eu ando todo dia na rua, eu faço a média de 6 mil quilômetros por mês dentro de Blumenau. Então, pra nós é uma vantagem boa. Nos últimos dias, os motoristas de Blumenau estão aproveitando essa queda pra encher o tanque e até fazer planos. Dá até pra viajar sem medo agora, pelo menos, esse preço. Você vai continuar assim? Continuar assim tá bom. Se baixar, fica melhor ainda. Se você continuar assim, vai ficar bom. Esse posto tá vendendo o litro a R$ 2,87. Isso não acontecia, segundo os postos, há mais de dois anos. O gerente explica como é possível oferecer esse preço ao consumidor. O carro encostou aqui na bomba, o frentista só pode abastecer o carro e não oferecer nenhum tipo de serviço de água, de óleo, coisa parecida. O nosso objetivo é a venda de combustível. E eu acho que ainda tem espaço pra cair mais um pouco. Mais dentro da realidade. Isso. Conforme a crise, tudo junto. Bom, mas nem todos os postos entraram nessa onda. Tem posto que continua com o preço lá no alto. Aí o efeito é esse. Frentistas parados, sem muita coisa pra fazer. Agora é bom a gente não se empolgar muito com esses preços, porque segundo o sindicato que atende os interesses dos postos aqui em Blumenau, a partir de agora a gente vai ver com mais frequência uma variação no preço. O sobe e desce tem uma explicação. A Petrobras adotou uma nova política de preços. Bom, e com essa política de preço, com essa mudança, é que se pretende aumentar a eficiência e a competitividade da Petrobras. Segundo os especialistas, a empresa precisa recuperar a participação no mercado, já que enfrenta a concorrência da gasolina importada. E para que isso aconteça, os preços da gasolina e do diesel vão acompanhar o mercado internacional. A variação pode ser diária no preço da gasolina, do diesel, e acompanhar o câmbio e o preço do petróleo no mercado externo. Mas vai ficar dentro de uma faixa determinada, de 7% para mais ou 7% para menos.